Beleza, pessoal? E agora, então, nós temos o nosso Provision Files, né? Que é o seguinte, veja que aqui, no nosso aplicativo, o que nós temos aqui? A gente tem o seguinte, aqui nós temos o Provision, esse Provision aqui é o seguinte, vamos pegar aqui para o celular agora o nosso 32 bits, né? Que é o celular que eu tenho aqui, veja que eu não tenho aqui nenhum Provision File, certo? Por quê? Porque nós não criamos nenhum Provision File, nós temos que criar, então, esse Provision File, tá ok? Então, vamos lá, vamos criar um Provision File, só para vocês entenderem a relação, de onde que vem, por quê, né? Então, vamos lá, nosso Provision File, onde é que está aqui, abrindo aqui? Então, vamos lá, é o seguinte, Provision File. Aqui, nós temos todos os Provision Files, ou seja, todos os, tudo que eu já criei, olha só, já é uma carada de coisa, né? Então, por isso que eu me sinto muito à vontade em falar tudo isso aqui para vocês, porque eu vivi muito disso, né? Fiz muitos exemplos, então, aqui tem 17 Profiles, então, os cursos anteriores aí, quem não tem os meus cursos anteriores, vale a pena pegar. Então, vamos criar um Provision File para essa nossa aplicação. É para quê? É para mim testar como desenvolvedor, ou já é para distribuir? Por enquanto, eu quero testar ainda no meu celular, então, é como desenvolvedor mesmo, tá ok? Então, a gente vai selecionar ele e vai mandar continuar. Aqui, então, a gente vai escolher qual que é o meu Apple ID. No nosso caso aqui é o Deploynery, que é o nosso curso que nós criamos, né? Então, ok, vamos continuar aqui. Aqui é o seguinte, veja que nós temos aqui dois aqui de desenvolvedor, estão vendo aqui? Eu criei dois lá, um que eu já tinha e o outro que eu acabei de criar agora para vocês. Eu vou marcar já os dois aqui sem nenhum problema. E aqui, então, aonde que eu posso estar rodando? Então, aqui a gente seleciona os dispositivos, né, que vai aceitar ele. Então, vamos marcar todos eles aqui. Então, tu vai marcar todos os teus dispositivos de treinamento, de teste e tudo mais, né, que você criou lá no Devices, né, que é o que eu ensinei exatamente na aula anterior. Aí, você vai mandar continuar aqui. Então, aqui a gente vai dar o nome. Muito importante, pessoal, você dizer aqui para ele, pessoal, é muito importante. Vamos botar Deploynery, mas complementar, Desenvolvedor, né, que é para Development. Então, vamos ver aqui, está aqui assim, Development, ok? Para saber que esse cara aqui é do Development, porque depois tu vai criar um outro Deploynery, aí Deploynery é de distribuição, vai ficar mais fácil e menos risco aí de você ter problema, tá ok? Ok, beleza. Então, o que ele diz aqui, ó, faça download e dê dois cliques para instalar esse Provision Files, tá ok? Então, fazer um download, fizemos o download, vamos finalizar aqui, certo? Veja que a gente fez o download desse Deploy, ó, veja que ele está ativo, só que a gente tem que dar dois cliques para instalar ele. Então, vamos abrir aqui o nosso Transferências. Ó, veja que já tem dois hoje, que é esse Provision, que é o que eu acabei de criar aqui, certo? Eu acho que eu vou usar aqui o Mac mesmo, se eu não consigo enxergar melhor. Está vendo aqui? 14,59, é esse aqui que a gente acabou de criar. Então, a gente tem que dar dois cliques para instalar ele, tá ok? Vamos dar dois cliques aqui e pronto. Quando dei dois cliques e ele abriu para cá, é porque ele instalou, tá certo? Então, esse é o esquema. Abriu, deu dois cliques, ele abre automaticamente o Xcode, tá certo? Significa que, ok, que ele fez a instalação dele, tá ok? É simples assim, ok? Agora, feito isso, agora a gente pode vir aqui no Delphi, certo? Aqui em Options, quando você vier aqui no Delphi e você for aqui em Provision, você selecionar aqui o 32 bits, certo? Olha o que que aparece. Olha ali, ó. Deploy, Neri, Development. Esse cara aqui é exatamente aquilo que apareceu lá. E daí aqui aparecem os certificados, ó. Vejo que aqui tem dois certificados que a gente pode estar utilizando, né? Vejo que, na verdade, ele aqui é... Eu posso pegar qualquer um deles aqui e que ele vai funcionar, tá ok? Na verdade, eu nem precisava ter dois, né? Eu poderia ter apenas um e deu para a bola. Eu só criei o segundo ali que era para ensinar realmente para vocês. Feito isso, pessoal, finalmente agora eu posso testar. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu já tenho aqui esse iPhone do Neri Netsky e aí a gente finalmente pode estar testando ele. Ok? Então, vamos lá? Já vamos, sem perder tempo, já vamos rodar ele aqui e já vamos testar ele, tá ok? Vamos aguardar que isso aqui demora um pouquinho, né? Aproveitando aqui, vejo que apareceu aqui o certificado. Ó, vejo que já passou de tudo, né? Mas, no começo eu tinha muito problema que eu não sabia as ligações todas certas. Então, até entender tudo realmente foi um parto. Então, é só você realmente fazer tudo certinho ali. Provision file, selecionar aqui que não vai ter, tá ok, pessoal? Agora é só aguardar. Enquanto ele está fazendo aqui, pessoal, deixa eu voltar para cá. Ah, isso aqui é uma coisa que vai acontecer quando você estiver utilizando, fazendo esse envio a primeira vez. Então, ele está pedindo, está dizendo que você quer ter acesso a chaves. Então, você clica em permitir sempre, que daí ele nunca mais vai perguntar. Só uma vez mesmo, bota a tua senha aqui do teu usuário, certo? E, a partir daí, ele vai seguir e não vai ter mais problema quanto a isso. Tá ok, pessoal? Ó, já deu sucesso aqui. Agora, já vai estar enviando daqui a pouco. Já abriu aqui, ó. Deploy ineri, estão vendo aqui? Já terminou aqui e já está abrindo aqui a nossa aplicação aqui, funcionando já no nosso celular. Olha só, pessoal, que bacana, né? Então, realmente, é muito interessante. Se tu fizer os passos certinhos, pessoal, realmente não tem erro. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Quem tem conhecimento tem poder, tá, pessoal? Porque se tu não sabe um passo ou outro, vai chegar uma hora... Cara, a coisa não vai encaixar. Então, vejo que tudo é uma sequência lógica, tem que fazer, né? Mas, é bom, tipo assim, se você tem essas minhas aulas aqui, né? Ainda tem eu para me mandar um e-mail de vez em quando, né? Então, você vai se apertar muito pouco. Então, isso aqui, realmente, vai te ajudar muito. Desde que eu já sofri, você não precisa ficar sofrendo, tá, pessoal? Então, agora, realmente, ficou muito fácil para vocês, porque eu estou deixando, realmente, tudo muito simples aí para vocês. Um abraço, até mais e tchau! Tchau!